Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, Chiquinho está aqui na oficina e vamos ver o que ele vai aprontar aqui. E aí Chiquinho, o que você está aprontando no seu neguinho? Tranquilo? Ah, é o seguinte, como sempre, eu preciso do comando, eu vim aqui para o Neto Barra fazer o comando para mim. Você sabe fazer comando? Ah, estou tentando. Mas pera aí, mas os comandos você faz dar resultado? Ah, rapaz, andaram dando resultado aí, viu? Viu Chiquinho? Viu Chiquinho? Por que para mim? Mas o que está acontecendo? Por que viu Chiquinho? Eu fui falar que só o comandinho não dá resultado na moto, a internet inteira me fuzila. Está a internet inteira me fuzilando. Mas é assim, o Rick, vou dar uma ressalva, é bom a oportunidade aí, que quando eu falo que só o comando não fica legal é assim, você catar uma 160, uma 150, toda original, sem escape, sem carburador, você só colocar o comandinho, eu já fiz isso. Você não tem uma satisfação. Dá diferença? Dá, no Giramundo você percebe lá. Pô, mas eu sou preparador, eu não quero pôr só o comando no mal do cliente. Eu também não gosto de pôr só o comando não, eu gosto de pôr bastante coisa. Auto giro dentro do só o comando? Não, tem tudo. Então, olha aqui, ajuda a nós, eu gosto de pôr kit, quando a moto é injetada eu põe o kit, comando, o bico, entendeu? Quando eu monto uma moto preparada, eu não monto só o comando, entendeu? Por que? No dinamônico dá para ver resultado, dá para ver resultado, porque é numérico. Agora na rodovia, dentro da cidade, não tem como você sentir isso aqui no punho, entendeu? É muito pouco você sentir, nossa a moto realmente melhorou e tal, não sei o que, entendeu? Ô Rick, muita gente vai fuzilar, mas o inscrito, a gente precisa disso. Eu não vivo de ilusão, esse negócio de falar que pôs o comandinho, a moto virou um canhão, é ilusão. Eu gosto de vender kit, vender não, a outro giro vende kit, eu gosto de montar kit, por quê? Montar os kits já preparados. O cliente chega lá, todos os clientes, Rick, eles chegam para pôr um comando. É. Todos os clientes chegam, eu quero pôr um comandinho, eu falo, meu, vamos pôr um kit, um comando, um bico, para você sentir o resultado, para me cobrar, o cliente ficar feliz. É, o cliente vai pôr um comando, ele não vai sentir muita diferença, ele já vai querer pôr um kit. Ô galera, é óbvio que você colocar um comandinho, tudo, tudo, tudo muda. Só que não muda assim também, igual aí os ilusionistas falam. Dá água pro vinho não, tem rendimento sim. Mas aí eu vejo meus amigos, meus amigos de internet, falando, só o comando mudou a moto. Aí eu vou ver, a moto tem coroa, escapamento, tem remap. Tem tudo. Então, ô Rick, corta essa parte, vai se f***, não muda só tudo, sei não. Ô Chico, qual o comando que você trouxe para fazer aí? Um de B125. O neguinho vai fazer um de B125? Mas como que é, ele vai fazer o jeito que ele quiser ou você passou a destrução para ele? Ô Rick, deixa eu falar para você, quem é o responsável por comando no autogiro? O neguinho, agora ele tá, ele é o gerente dele mesmo. Dá para você ir para o meu lado, fazendo o favor? Dá, com certeza. Vira, filho. Ó, assim, não, assim. Primeiramente, parabéns que você é o gerente seu mesmo. O gerente seu mesmo? É, mas é o seguinte, rapaziada, daqui tem 20 anos, tem história. Eu não vou passar por cima dele, nem ele por cima de mim, só que ele não concorda. Eu passei as medidas para ele fazer sobre minha especificação. Porque a autogiro não deu essa carta branca, né, ou não? Ou tirou já. Não, não, não. Pode, pode, pode. Não, peraí. O projeto é seu, você tá montando o projeto. A taxa, eu não sei que taxa tem no motor, eu não sei que vai ser, o projeto é seu. Então passa um negócio de ser? Você faz comando e você acha que vai funcionar na moto. Se aquele comando... Depois não vem falar que o comando deu resultado. Ué, se aquele comando tá sob minha jurisdição, então hoje ele é meu funcionário. Certo. Nesse exato momento que você tá fazendo, você trabalha pra mim. Aí, você tá trabalhando chiquinho hoje? Vamos fazer um teste. Que você faça umas medidas pra gente. Passei. Eu tô fazendo comando. Se esse comando é bom, a gente vai lançar no Mercado Líquido. Aí, ó. Sim, eu quero ver. Mas vai dar bom, porque vai ser na popinha 100 do Gustavo. Popinha 100 do Gustavo? Então mostra um pouquinho do comando aí, como que é feito pra galera ver, neguinho, ó. Aqui tá as máquinas, rapaziada, as máquinas top do Beto Nandi, ó. Aqui é só arrancar um pedaço do comando que ele fica bom, ué. Ah, é? Mas não é? É, ó. Aí, ó. Rapaziada, a máquina aqui, ó. Vai começar a fazer o comando, ó. Acho que bastante gente já viu, já, como que é feito. Aqui, ó. Aqui é o comando original, tá, rapaziada? Vou tirar água. Aqui dá pra fazer de melhor. É. Aqui é o comando original, rapaziada. Ó, vem com dor. E ele vai fazer aí um comando... Que que vai aumentar de levante esse comando, Chico? Na verdade é o seguinte, é... É um milímetro. Um milímetro só de levante? É. É coisa pouca. Quanto que é o levante? O que é? Uns três e meio original? Não? A gente vai medir já, família. Uns três e meio, mais ou menos? Não, não precisa medir não. Não precisa medir não. Não precisa medir não. É uma coisa assim. Então, tipo assim, rapaziada, vamos supor que é três e meio. Vai subir pra quatro e meio. Um milímetro. Um milímetro de levante assim. É. Na verdade ele é cinco, viu? É cinco milímetros. Ele é cinco. Três e meio acho que vai dar cem, né? Esse vai ficar, né? É, o que você não passou aí é cinco. Ah, é, é. Ele no Mercado Livre, se eu não me engano, tá com quatro e meio. Quatro e meio. Então esse vai ter um meio milímetro mais de levante. É, dá pra mandar com cinco e meio, não dá não, Chico. Eita miséria. Esse cabeçote dá porque ele é preparado. Ah, o cabeçote tá montado. Ah, entendi. Nossa, o papinho é cinco. Vou sabotar o Chiquinho, sei lá. Vou sabotar o Chiquinho que eu vou dar um comando de sete pra ele. Chiquinho, se eu falar que nós tá desenvolvendo e acabou de desenvolver um comando de 160, mandou pro Paulinho, só pro Paulinho Superbike lá de Londrina, né? Claro. Mandou pra ele testar e deu bom. Deu um resultado que nem eu, nem eu acreditei, meu. E o Neguinho vai fazer um amanhã. Amanhã você faz um comando desse? Na verdade tem, né? Já tá mandando no Mercado Livre. Não tá ou não? É, ainda não. Não começou ainda não, né? Eu comprei uma 160, você sabe, né? Sim. Eu vou testar nela. Eu quero que você esteja presente aqui com nós. Claro. Mas, Henrique, deixa eu deixar claro. Ó, a minha 160 é original. É. Aqui na Autogiro, tem duas máquinas de comando. Tem um Neguinho que não tem preguiça de fazer comando. Tem dinamômetro. Tem tudo. Tem moto que se precisar. Eu acredito sim que os comandos que é feito aqui, tanto é que eu só uso os comandos do Autogiro. Eu acredito que dá resultado. Mas, eu particularmente não gosto de pôr só o comando. Eu também não gosto. E tipo assim, dá pra fazer dois testes. O teste antes e depois no dinamômetro. E um teste de uma lavortinha aqui na rua. Você vai andar com a moto original, comando original. Aí eu quero que você ande com o comando preparado. Posso falar pra você? Pra você, você vai sentir um pouco mais de resultado. Posso falar pra você? Eu não vou falar nome. Mas, um cliente meu comprou um comando e uma central remapeada. De concorrente. De concorrente. Certo. Certo? Veio o comando e a central remapeada com a 160. Eu instalei. E eu fiz, de um amigo dele, o kit do Autogiro 205, comando do Autogiro e bico. Alta vazão. Certo. Os dois foram testados na pista. As duas foram 205? Não. Uma era o que? Uma era original. Só comando, concorrente e central remapeada. Certo. E o nosso foi o kit, comando e bico. Sem remape. Qual você acha que deu mais na pista? A nossa. A de kit? Lógico. Entendeu? Com certeza. Só que, assim, tem coisa que não adianta falar. Entendeu? É igual eu falo. Os inscritos, eles não sentem a potência. É, isso aí. Pela internet. Então é isso, rapaziada. É difícil. Mas o comando aí, neguinho, acho que começou a dar bom, né mano? O comando, né? É. O que você acha? Você viu lá? Nós vai mostrar no vídeo o resultado. O Paulinho tem todos os gráficos. Tem até um vídeo dele. Nós vai mostrar. Deu melhor do que a gente estava esperando. É. Entendeu? Deu bom, né? Porque antigamente tinha muita reclamação. Uma vez não parava lença. Hoje já não tem mais nada disso. É. Foi só o profissional, né? Ô, neguinho, então o que importa é o público ficar satisfeito, né Henrique? É, e a gente começou a ser profissional, os comandos estão saindo cada dia mais. Você não... Aí você vai levar um comando desse pra você testar ainda. Você não pegou nenhum comando desse na mão ainda. Comandinho em filé, né, neguinho? Mas pra mim testar, vou ter que colocar só ele sem nada, né? É, então. Nós vamos fazer esse teste primeiro na minha moto. Nós vamos fazer esse vídeo amanhã. Amanhã. Você vai estar aqui pra você participar ao vivo com nós. A moto é toda original? A moto é toda original? Ah, ela tem um escape GRS só. Então já não é original. Não, mas o motor é original. Mas a gente vai passar ela. Porque eu não vou voltar o escape original. Mas a gente vai passar ela sem o comando. Não, mas beleza, não. A gente vai estar fazendo sim. E com o comando pra lá ver o resultado. Se vai dar bom ou não vai dar bom. Vai dar bom. Um lado já ficou pronto? Já, neguinho? Por que ele fica jogando esse líquido aqui? Falou brincar porque é com o nome Petreja. Petreja, Petreja. Petreja o comando? Petreja o comando. Ô, neguinho, por que você tá fazendo essa máquina aqui e não fez nessa daqui que é automatizado, ó? Essa máquina aqui, ó. Como que liga aqui? Eu não sei nem ligar a máquina mais, mano. Não, olha aqui, ó, 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 ó. Ah, é de rodadas aí. Ai, rapaziada, ó. Essa daqui você programa aqui, ó. Tu, 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 tu. O bagulho faz sozinho, ó. Essa é top, hein? Essa daqui é de 1980. Essa daqui é de 2022. Tô louco? Eu gosto dessa daqui aí. Ah, você gosta dessa daqui? Essa daqui, mano, é... Eu só não vou comprar a terceira máquina, sabe por quê? Ah, porque só tem o C aqui e duas vagas tá bom, tá? Vou dar uma coisa aqui, ó. Ela já deu um probleminha. Pequena, já foi resolvido. Que é a fonte, queimou. Entendeu? Mas você pôs a fonte no seu computador? Não, não foi isso não, ó. Mas como a gente gosta de fuçar nas coisas, eu coloquei uma fonte um pouquinho mais bombada. Olha lá, ó. Ela roda mais rápido que aquela lá. Então você preparou, eu preparei a máquina. A gente preparou a máquina que prepara o comando. Você acredita? Não, é sério mesmo. É verdade mesmo, ó. Ela roda pra reventar aqui. Tô baseado. Então o comando tá aqui saindo, ó. Ó. Comandinho. Tem um comando original aí pra nós comparar, né? Não, né? Só tem esse aí, né? Não. Não tem, nem tem. Mas dá pra lá ver aqui, rapaziada, ó. Olha aí, rapaziada, o comando saindo, ó. Essa máquina aqui é a mais top que tem no mercado. Ninguém não tem máquina melhor que essa, né, mano? Essa aqui é a mais top. Por enquanto não tem, mano. Máquina melhor que essa. Dá pra lá fazer com linha de produção, né, mano? Isso que é mais importante. É, essa aqui na verdade é a linha de produção, rapaziada. Essas duas máquinas aqui, ó. É o dia inteiro pau pra toda obra. Tem um sisteminha pra poder usar ela também, né? Quem quiser adquirir a máquina aí, ó. Só dá uma ligada lá pro Nand. Nand Soluções aí, ó. Tá aqui o contato. E pá, só que a máquina subiu, hein? Se o dólar subiu, tudo subiu. Mas não é impossível, né? Só teu dinheiro, parcelar um cartão e pau. Tá pronto. Já era. Rafa, faltou tempo de gravar um vídeo, hein, tio? Rapaz, mas já tá pronto. Já você me sabotou esse comando aí, neguinho? Foi muito rápido demais, mano? Quanto tempo você demora pra fazer esse comando? Cinco minutos? Quanto tempo você demora pra fazer um comando de 150, assim, pra tirar a cópia? Dois minutos e meio. Dois minutos e meio? Eita, misé. Dois minutos e meio você tinha que fazer um comando? Não, mas, ué. Agora imagina, o dia inteiro. Duas máquinas. Dois comandos a cada dois minutos e meio. Não, mas isso aí, tá certo. Eu já fiz, já fiz um... Numa máquina só. Eu fiz 90 comandos no dia. 90 comandos no dia. 90 comandos no dia. Só que, tipo assim, que nem agora tem duas, não vai dobrar a quantidade. Mas dá pra fazer uns 120 comandos por dia, mais ou menos. Caralho. E lembrando, pra quem falou aí que autogiro, a circuito não tava junto. Nós sempre esteve junto. É que cada um tem seus propósitos, não é, neguinho? É. E detalhe, os comandos envolvidos aqui, esse é particularmente meu. Mas os comandos envolvidos no autogiro, é testado. Em dinamomo, em moto. A gente testa tudo, rapaziada. É. O neguinho não tem preguiça. Se fez um comando e colocou na moto e ficou ruim, vai pro vídeo. Faz outro. Vai, faz outro. Você lembra, nas antigas nós ia testar os protótipos na PIS, 3 horas da manhã. Nós levávamos 3, 4 comandos, trocavamos na hora e acelerávamos a moto pra testar o comando. Nós já trocamos o comando, cabeçote, caburador. Na rodovia. Na rodovia. 3 horas da manhã. Neguinho, sabe o que eu lembro? No começo eu cheguei no Rick e falei, Rick, você tem comando 150? Eu voltei. Eu falei, eu vou levar. Só que se não prestar, eu vou te zoar. Eu falei, não. Você não vai me zoar não. Você vai voltar aqui e vai fazer 10, 20, 30, deve ficar bom. Deve ficar bom, mano. Não foi? Mas aí você vai levar lá. Você fala, Rick, não ficou bom? Eu tô sentindo o comando. Você vai trazer aqui, não? Vai fazer de novo, mano? Vai fazer de novo? Foca aí, Rick. O acabamento do... É top, né, mano? Vocês viram, galera, que foi sem passar lixo, sem nada. Saiu da máquina pronta o comando, olha aqui. Deixa eu só falar um negocinho. Porque geralmente vai com isso aqui, olha. O comando original que tira... Como que chama isso aqui? Descompre... Descompre... É pra facilitar a partida. Vai aqui. Isso aqui não vai... Não pode montar com isso aqui. Senão a moto não vai funcionar. Não vai funcionar bem o comando. Porque fica reduzida a base ali. É, Nick, mas tem que explicar. Na verdade, ele usa o círculo base de apoio. Só que, olha. Pode ver aqui, olha. É, ele reduziu, tá vendo? Passou do descompreensor. Então isso não pertence mais. É, isso aí já era. Tem cliente que reclama porque foi sem. É, então... Cara, o cara... O nome já fala. Preparação, tá preparando. Preparação, é. Então você vai usar o comando preparado. Você não vai usar mais peça original. É, lógico que não. Tipo descompreensor, essas coisas, né? Então é isso aí, rapaziada. Então... O comando tá pronto. Agora quem quiser ver o comando funcionando... Lá no seu canal, Chico? A gente vai fazer o vídeo da pop do Gustavo. Vai sair amanhã, quinta-feira. Aí, rapaziada. Vai lá no canal do Chiquinho. A descrição vai tá aqui embaixo o canal dele, ó. E você vai ver funcionando. Como o canal do meu canal? Vamos ver se você sabe. Circuito Motos e Preparadores. Eu não vou. Ô, Rick. Rapaziada, é isso aí. Ó, o Rick avisou, hein. Quem chamar o de chato no canal dele, ele vai tirar o comentário, hein. Ó, o cara vai chamar você de chato, mas por quê? É porque eu acho que o jeito que você fala, pá, tipo... É que você fala, tipo assim, é meio... Que você é meio... Ele é tipo, ele é meio... Não, não é pra frente. Ele é tipo... Ele é... Ele firma o que ele fala. Mostra aqui, ô Rick. Ele fala com firmeza. É por isso que o povo fala. Passa, olha cá, aqui, ó. Olha cá. Você quer me dizer, eu arrumei uma briga na internet e falar que só um comando a moto não vê resultado, pá. Aí, ó. Tá fodido. É, mas... Ele veio aqui fazer o comando de... Põe uma bispa. Mas falou comando da resultado. O que você tá querendo fazer comando? Não, mas a moto tem kit. A moto é 190, gente. É, moto é top, né, mano. É pop, top. A gente acabou de explicar no vídeo que eu gosto de... Ué, se eu não vender os kit e dar outro giro pros meus clientes e não vender... Ué, então paro de vender kit só comando, cara. Só comando, né? Aí, não. Não, não. Tem que vender os kitzinhos, top, né? É. Aproveitar, mostra pra gente que serve isso aqui, ó. O quê? Isso daqui é um motor cobaia pra fazer aí a... Pré-montagem. Fazer as pré-montagens dos kits. Aqui, ó. Aí deixa a biela, troca a biela aqui, ó. Vê a altura, tudo certinho, rapaziada. Mostra aí que tá. Pessoal, confere, ó. Aqui os kits aqui, ó. Tudo conferindo, ó. Top os kits. Vamos ver se vai dar certo. É, faz as pré-montagens, ó. Você que faz as pré-montagens, Denis? Vai tá dominando, mano. Vai tá dominando, mano. Vai tá dominando, aí, ó. Mano, eu tô lindo, mas... Você quer mandar um salve pro seu tio? Meu tio, sou trouxa. Mandar um salve pro cê. Faz tempo que você mandava um salve pro seu tio, né? Faz a pré-montagem pra galera ver como que funciona aqui, ó. Aí, rapaziada. Então, aqui que sai a produção da Autogiro, né? A gente mudou. Aqui, antigamente, era o lado da oficina. Aqui tá, como eu falei pra vocês, tá a produção, ó. Então tá tudo os maquinários aqui, ó. Os tornos, a fresa, a retífica, né? Os brunidor ali, ó. Tá tudo aqui. As máquinas de comando. E aqui, a mesa de embalagem. Os caras preparam o kit pra subir pro Mercado Livre, ó. E aqui, aquele motorzinho cobaia. Onde faz as pré-montagens aí. Eu queria dar um recado. Às vezes, tem alguns anúncios nossos que tá com flange lá na foto. E, às vezes, a gente manda sem a flange e o cliente fala assim, abre uma reclamação lá, falando assim, ah, veio sem a flange. Tá errado. É que a gente faz a pré-montagem aqui, se o cilindro estiver mais alto, não precisar da flange, a gente não manda. Senão vai destachar muito o motor e não vai dar uma potência legal. É isso aí. Então, tipo assim, você tá com a foto lá da flange e caso foi sem a flange, é que na pré-montagem aqui a gente já viu que não precisava. É, né? Bem lembrado, bem lembrado. Porque tem cilindro que tá com a medida alta e tem cilindro que tá com a medida baixa. Então, pra aproveitar esse cilindro que tá com a medida baixa, a gente manda a flange. Os que tá com a medida ainda grande, a gente não manda a flange. Entendeu? Aí, rapaziada. Ó, o Dani acabou de fazer só uma suminação, tá vendo? Ele acabou de fazer uma pré-montagem, ó. Mostra aí, Dani. Sobe no topo, ó. Tá vendo que ficou bem pra baixo, rapaziada? Então, nesse caso aqui, se fosse fazer um kit desse, eu teria que tirar do cilindro. Ou, vamos supor, vai pôr um pino de dois. Então, nós já sabemos que aqui dá pra pôr um pino de dois, dá pra tirar do cilindro e assim a gente vai fazer uma pré-montagem. Certo? Que é o kit que vai pro Mercado Livre aí. Tirando a dúvida aí pro pessoal, que muita gente tava... É isso aí. Então, tchau, obrigado. Então é isso aí, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau, tchau.